Deixa ela mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, desta vez eu estou aqui de novo, mais uma vez com o picape Galera, hoje eu vou fazer um vídeo de tutoriais sobre o picape Então galera, quem é novo por aqui, não é inscrito, não se inscreveu ainda galera Já ir clicando aí embaixo nesse botãozinho vermelho, se inscrever-se Ative o sininho das notificações e também deixa o seu like Que é muito importante, vai ajudar muito galera, vai fortalecer o canal Então galera, vamos lá Primeira coisa galera, como você começar o jogo Vai estar assim ó Vai estar numa linguagem estranha aqui em japonês, sei lá Então você vai vir aqui ó, nesse outro ponto aqui do lado esquerdo E daí aqui ó, nesse RU aqui, você vai colocar N, E, N Arrastar para cá, tá aqui ó, RU vai passar para cá Pronto, daí você vai voltar aqui ó Volta aqui e pronto, já vai estar em inglês aí Para você entender mais Agora bora logo para o próximo passo galera Então galera, o próximo passo É galera, esse aqui ó Quando você começar o jogo galera, vai estar sem essa roda aqui ó, da frente Vai estar sem ela Daí você vai ter que colocar, para vocês colocar galera Cara, é muito simples Só vem aqui dentro na sua garagem ó Entra aqui dentro Vocês vão pegar o macaco Daí vocês vão colocar aqui ó O macaco bem aqui na frente E vão aumentar aqui ó Aí Pronto Agora você vai pegar aqui a roda ó É muito fácil galera E pronto, já coloquei Pronto galera Agora eu vou baixar aqui ó E vou pegar de volta o macaco Pronto Agora galera, se vocês quiserem Vocês colocam o macaco aqui ó Aqui dentro ó Dá para colocar aí dentro também Pronto 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 galera Agora galera O próximo passo Aí o carro ainda não vai andar Porque ainda tem mais o próximo passo Que o próximo passo galera É que está sem os motores aqui no carro Daí vocês vão ter que colocar Os motores Então Estou aqui abrindo o capô do carro Olha Está sem os motores Um pouco Agora vamos colocar Galera Vamos pegar essa caixa Aqui ó Opa bugou aqui Deixar essa caixa Aqui ó Galera Vocês vão pegar a caixa Abrir a caixa Daí vocês vão pegar Esse motor aqui O pump Pampo Sei lá Pump E vão colocar aqui ó Bem aqui ó Onde está esse Clarinha Sei lá Bem aqui Aí ó Pronto Agora vamos pegar Outro motor Que é a bateria Desse Vamos colocar Bem aqui ó No cantinho Esse daqui Está mais fácil Agora vamos pegar Outro motor Que é esse aqui Esse aqui Vocês vão Vem aqui Desse Outro Lado E vai colocar Lá Embaixo Viu Agora vamos pegar Aqui o filtro Vamos pegar o filtro Aqui galera E vocês vão Colocar aqui ó O filtro Colocou Vamos pegar agora O outro Motor Agora esse aqui ó Black Black Sei lá galera Só que vocês E vão colocar aqui ó Só apertando E vai colocando Vamos jogar Essa caixa Esse galão Aí Pode jogar Agora vamos colocar O distribuidor 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 Aqui ó Bem aqui ó Agora esse aqui ó Cange Sei lá Vocês vão Vem aqui ó E colocar aqui Aqui Bem Pronto galera Agora Se você já colocou Tá tudo certinho Você já colocou Depois que vocês fizerem Já tá tudo pronto Mas ainda você não pode Andar no carro Galera Vai ter mais um Próximo passo Então vamos lá Guardar A caixa Aqui dentro A ver Agora tá meio bugado Não liga não Vou colocar a caixa aqui mesmo Pronto galera Agora vocês vão pegar Esse galão De gasolina Aqui galera Pra vocês Colocarem no carro Porque Quando você Baixa o jogo Não tem gasolina no carro Você tem que colocar Por isso que eu falei Que não ia andar O carro Vou colocar aqui ó Sai apertando Já vai colocando Pronto Já coloquei Essa gasolina galera Vocês colocam aqui Drentes também Que tá Tendo como colocar Drentes Tá muito top Galera Vocês estão ouvindo Barulho aí De caminhão Sei lá Moto Não ligue Tá bom É moto Caminhão Carro Passando na rua Então não ligue E ligue aqui Para o vídeo Pronto galera Depois disso Você já vai Tá com o carro Podendo já andar Já Ó galera Tem essa placa Aqui ó De Youtube Que você pode apertar Pra Apertar em like Que você pode Ganhar vídeo Quer dizer Ganhar dinheiro Ganhar vídeo Vamos fechar aqui A porta E vamos dar uma volta Galera Ah galera Já ia esquecendo Uma coisa Quando você abre Aqui a porta do carro Tem um livrinho aqui E drento dele É Vai tá ensinando A vocês Colocar o motor No carro Essas coisas aí No carro Galera Então Se você tiver Com alguma dúvida Só pegar esse livro Aqui E olhar aqui ó A bateria Colocar bem No cantinho Como eu ensinei Pra vocês Olha Tá tudo aqui Ensinando Então se você tiver Com uma dúvida É só olhar Então eu vou entrar Aqui no carro Baixar o vidro Aqui né Caminhão passando a rua Galera Não liga Então galera Foi mais ou menos Isso o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Aí Ó galera Tem esse volante Se você quiser Esse volante Pode ficar com ele Galera Mas se você não quiser Só vem aqui Nas opções De mudar Aqui Tá Esse S Aqui Vocês vão Eu acho que é esse Aí ó Viu Pronto Agora sim Então foi mais ou menos Esse o vídeo Galera Espero que vocês Tenham gostado Aí Do vídeo Quem não é inscrito Aqui no canal Já se inscreve Deixe seu like Também Seu like Seu like Ajuda muito Para fortalecer o canal Então deixe seu like E ative as notificações Para você não perder Nem um vídeo novo Que Tá tentando Tá todo Todo dia Trazer vídeo Aqui pro canal Então foi esse vídeo Falou